O consórcio pró-urbano e o sindicato dos motoristas se reuniram nesta tarde para tratar sobre o repasse de verba que garante o passe livre do ônibus para estudantes de escolas públicas. Os valores que deveriam ser efetuados pela Prefeitura não estão sendo feitos desde abril deste ano. Sem os recursos, o consórcio tem até o final deste mês para que seja feita a primeira parte do pagamento aos funcionários. Com isso, caso isso não ocorra, pode haver paralisação das atividades do transporte municipal. Espero que a Prefeita faça o repasse aos empresários para que eles possam cumprir as suas obrigações com os trabalhadores. Caso contrário, Ribeirão Preto, infelizmente, ficará sem transporte coletivo. Pode ser que não haja o pagamento da primeira parcela neste mês de novembro e, consequentemente, em dezembro também não. Não temos capacidade financeira para fazê-lo nos modos que devem ser feitos. Em nota, a Prefeitura informou que trabalha para viabilizar todos os pagamentos aos fornecedores e que eles obedecem à ordem cronológica. Afirma ainda que não foi informada sobre a possibilidade de eventual paralisação.